Bem, o calendário 2015 é a segunda edição que nós fazemos a partir de uma ideia que se trouxe inicialmente com o objetivo de mostrar a potencialidade do nosso aluno na questão fotográfica e de trabalho nesse aspecto e também buscar recursos. No ano que passou, em 2014, na verdade, nós fizemos a primeira edição, então este ano, e agora trouxemos novamente a ideia até pela aceitação, pela boa aceitação que tivemos. Esse calendário, ele busca contribuir financeiramente com a instituição, nós estamos sempre com algumas dificuldades financeiras, nós dependemos de projetos, nós dependemos de recursos e os projetos, eles nem sempre são viabilizados da forma como nós necessitamos, porque as coisas acontecem em cadeia, nós dependemos dos órgãos governamentais. Então, o projeto, o calendário é um destes projetos. Qual a significação que ele tem para conosco? O calendário, ele trouxe desde a primeira edição uma marca específica. Na primeira edição, nós procuramos deixar como marca a alegria, o colorido, essa alegria que perpassa o ambiente escolar. Como vocês puderam observar, quando nós tínhamos o Carlos, que está no calendário, na sua singularidade, ele tem uma alegria de vida. Ele estava feliz e ele demonstrou isso com muita naturalidade, com uma naturalidade que nós nos policiamos muitas vezes, para nos polirmos e nos adequarmos aos lugares. Este ano, o calendário, ele traz como marca o olhar. Por que o olhar, a expressão como marca? Porque o olhar, ele nos diferencia, ele nos caracteriza, ele nos acolhe e ele nos exclui. Então, o olhar, a expressão é uma marca muito profunda e muito significativa. E com esta marca, nós queremos mostrar para as pessoas que olhar faz toda a diferença. Eu posso olhar aceitando, mas eu posso olhar transmitindo para a pessoa que ela não tem significado para mim. E nesta busca pela aceitação e nessa busca pelo espaço, o olhar vem mostrar que nós queremos que esta seja a marca, seja a diferença de todo o trabalho do ano de 2015. Que a expressão que nos constitui, que o olhar, enfim, que o sentimento que permeia o nosso trabalho e o trabalho que nós fazemos socialmente, ele seja um sentimento de pertença e de aceitação a todos os espaços que nós temos na sociedade. Quer perguntar? Professora, como é que vai ser comercializado, como é que vai ser a comercialização desses calendários? Bem, os calendários, eles são comercializados por todos os integrantes da instituição, professores, técnicos, membros da diretoria. Nós temos, até o dia 23 de dezembro, na praça, em frente à catedral, ano passado ela era chamada de Casa do Doce, esse ano é Quitanda do Noel. Os cuidados para com a comercialização dos produtos, eles estão a cargo da APAI, então nós temos lá também os calendários para serem comercializados. E as pessoas que desejarem adquirir e que têm dificuldades para entrar em contato com profissionais da instituição ou de se deslocarem até o local, até a praça e também até aqui a APAI, poderão nos ligar, poderão entrar em contato conosco, que nós levaremos os calendários, nós nos disponibilizamos a levar os calendários para as pessoas também. Podem entrar em contato pelo telefone 3744-4477, que sem problema nenhum a gente faz isso. É um prazer para nós estar indo até as pessoas também divulgando o trabalho. No ano passado, quanto que foi o recurso que vocês arrecadaram? No ano passado, nós arrecadamos em torno de R$ 6.400. Esse ano são 1.500 unidades, nós desejamos arrecadar os R$ 7.500, que seriam o valor total. A Simone Fotos fez a fotografia, o Diogo Basso fez a diagramação, a Grafimax fez a impressão e colaborou com uma parte, ela nos cobrou o custo pela impressão, e nós temos uma pessoa voluntária, que não deseja que seu nome seja divulgado, que arcou com os custos do restante da impressão. Por que a Simone Fotos e o Diogo Basso? Por que eles terem feito no ano passado, e este ano nós não termos optado por outros profissionais? Porque no ano passado, quando o projeto surgiu, imediatamente após ter sido concluído, eles já se puseram à disposição para este ano novamente realizarem as fotos e fazerem a edição, a diagramação. Tanto que o Diogo, o calendário acabou de sair, e ele já me ligou e me disse, Jussânia, eu quero ser parceiro novamente para o ano que vem. Então, poderíamos buscar outros parceiros, mas as pessoas têm feito isso com tanto carinho e abraçado o projeto, que nós também nos sentimos um pouco responsáveis por esta valorização. Qual que é o preço de cadernão gara? Cinco reais. E quantos alunos a APAEA tem hoje? Nós temos 172 alunos, entre alunos da escola e alguns usuários que vêm para atendimentos clínicos apenas. Jussânia, quanto tempo levou para fazer os calendários? As fotos foram feitas no dia 6 de outubro. A Simone esteve aqui no dia 6 de outubro. Elas foram feitas fotos internas, porque foi um dia extremamente chuvoso. Então, nós fizemos fotos internas. A partir disso, na semana seguinte, ela enviou as fotos, ela selecionou as fotos, enviou as fotos. O Diogo trabalhou até metade de novembro, aproximadamente, fazendo toda a diagramação, a edição do calendário. Posterior a isso, ele foi para a gráfica. E na sexta-feira, a gráfica nos entregou. Então, há uma semana, nós estamos com o calendário. Quantos alunos participaram das produções? 14 alunos. Como foi feita a escolha? Desde a primeira edição, nós fazemos o seguinte. É muito difícil escolher entre os nossos alunos. E nós não temos o direito de dizer qual deles será privilegiado. Então, desde a primeira edição, nós enviamos aos pais uma solicitação de autorização. Explicamos o projeto. Os pais que autorizam os seus filhos a participarem, nós então pegamos os nomes, dobramos, colocamos no copinho e sorteamos. É um sorteio como qualquer outro. É um sorteio legítimo. Então, no ano passado, foram 18 alunos que participaram. Este ano foram 14, por conta do tema. Então, a gente optou dessa forma. E os 14 foram sorteados. Nós não fizemos a indicação de nenhum aluno. Os alunos sorteados, as famílias foram comunicadas e eles estão no calendário. Para o próximo ano, a ideia é se manter a mesma. O único cuidado que nós tivemos é que os alunos que participaram no ano passado, eles não foram incluídos neste ano no sorteio, para que nós pudéssemos permitir que mais alunos também tivessem essa oportunidade. Da mesma forma, faremos o ano que vem. Então, os alunos que já participaram das duas edições, eles vão ficar fora deste sorteio, para que os demais tenham oportunidade. Porque, às vezes, mesmo sendo por sorteio, poderá acontecer de um mesmo aluno participar de duas ou três edições e um outro aluno que poderia participar não ser contemplado. Então, esse é o objetivo.